... do Cruzeiro, chamando o Rabicó, ele tá na resistência também fazendo a música dele E a gente pede um pouco de apreciar a música do nosso amigo E ainda que a proibir de bola, vem com a Rabicó Boa noite, bom fim de mata Boa noite, bom fim de mata Vamos dançar reggae music Banda Made Roots Banda Pintoniza, Alô Itoquibana Rádio Saúl FM, Drag Rasta Reggae, Alô Endosfera Vamos juntos, vamos fazer reggae Essa é a obra majestosa, música de trabalho da banda Made Roots Eu acordei de madrugada para ver o sol nascer Com a majestosa de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Olhando o curso de Deus, acordei de madrugada para ver o sol nascer Com a majestosa de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Olhando o curso de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Eu acordei de madrugada para ver o sol nascer Com a majestosa de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Olhando o curso de Deus, acordei de madrugada para ver o sol nascer Com a majestosa de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Olhando o curso de Adon jazz Olhando o curso de Deus, subindo a ladeira lá no alto do Cruzeiro Olhando a Tavela, toda a Palma do Sol do Povo no alto do Cruzeiro To olhando o Jôma, toda a Meios Ruth, toda Pintonia Mas ao pensar em tudo que está ao redor Vem um sentimento por tudo que acontece ao redor Acabou a galera no Facebook E o sistema continua a super trair A nossas riquezas, nossas riquezas, nossas culturas, culturas de raízes Essa é a mensagem da banda Reis e Rus Juntamente com a banda Queimana A outra é de Rasta Reggae Todo sábado a partir das 19 horas Salve, PFM, Lourdes, Zera Salve, salve, Jairinho Família Pintoniza Muito obrigado a todos Isso é E amor Obrigado, galera Outro fruto da terra que está na resistência do reggae Uma salve de palmas, o Rabicó Está desde a infância com a gente aí lá no Alto do Cruzeiro É isso aí